Escolinha do Professor Raimundo, hoje depois de Pedra sobre Pedra. A melhor tecnologia suíça investiu anos de pesquisa na prata e chegou a uma descoberta preciosa para nossa saúde. Micropur, um descontaminador de água à base de prata iônica. Em apenas duas horas e sem nenhum gasto de energia, Micropur elimina os germes que mais frequentemente causam desinterias, inclusive a cólera. Micropur é a solução de saúde que faltava no Brasil. Eu bebo Blizz, estou vivendo. Blizz, a bebida saudável. Eu bebo Blizz, 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 Blizz. Sua chance de ganhar a cena é uma em 15 milhões. A loteria do certo e do errado, uma em 4 milhões. Agora, na promoção dos distribuidores Ford, que vai sortear um escorte L por dia, sua chance é de no mínimo uma em 60 mil, podendo chegar a uma em 600 e todo dia. Suas chances de começar o ano bem são muito maiores. Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano com Ford. Sonhou-te por pipoca e Guaraná. Pipoca na panela, começa a arremetar. Pipoquinha com sal, sem liquidar. Pipoca e Guaraná, que problema legal. Só eu e você, sem pirular. O governo do Brasil está construindo um país melhor para todos. Só para a aquisição de táxis, foram liberados até agora mais de 12 bilhões de cruzeiros através da Caixa Econômica Federal, além do IPI. Motoristas profissionais, cooperativas e pessoas portadoras de deficiências físicas são beneficiados nas operações de financiamento para a aquisição de automóveis nacionais com isenção do IOE. Brasil novo, é assim que se constrói.